Quando vejo a luz da manhã Usar o seu corpo Escuto o cantar de um coração Venho dar seu olhar De sempre a sempre Que no ar de emoção se pesca a santa Rumo ao infinito Ao olhar a quem busquei Agora sou mais livre com você Coração, te se amo Coração, fica comigo Coração, te se amo E ninguém vai nos separar Quando vejo a luz da manhã Usar o seu corpo Escuto o cantar de um coração Ao imaginar que eu não sinta Seu amor é meu Me leve com você Coração, te se amo Coração, fica comigo Coração, te se amo E ninguém vai nos separar Coração, te se amo Coração, fica comigo Coração, te se amo E ninguém vai nos separar E ninguém vai nos separar E ninguém vai nos separar